Sejam bem-vindos ao Estado da União com Stephen Grobe em Bruxelas. Donald Trump anda zangado por estes dias. Primeiro perdeu a eleição presidencial e agora os Estados Unidos não vão ser o primeiro país na corrida global pelas vacinas anti-Covid-19. Ainda mais um ano para Trump é ter perdido para a Europa. Bem, para o Reino Unido. Esta semana soube-se que o Reino Unido será o primeiro país ocidental a autorizar uma vacina contra a Covid-19, nomeadamente a desenvolvida pela multinacional farmacêutica norte-americana Pfizer e a parceira alemã BioNTech. Estão em cursos preparativos para começar a distribuir milhões de doses, em primeiro lugar aos profissionais de saúde e aos idosos, que são grupos prioritários, a partir de segunda-feira. O primeiro-ministro Boris Johnson, que enfrenta forte oposição dentro do partido por causa das medidas de confinamento, pediu às pessoas para não ficarem já demasiado otimistas. Ser o primeiro também significa entrar em águas desconhecidas. Penso que é muito importante nesta fase que todos reconheçamos que esta é, inquestionavelmente, uma boa notícia. É uma notícia muito, muito boa, mas de forma alguma chegámos ao fim da crise, ao fim da luta nacional contra a Covid-19. Entretanto, a Europa continua a lidar com dezenas de milhares de infecções todos os dias e milhares de mortos. O ex-presidente francês, Valéry Giscard d'Estaing, foi um deles. Atualmente, parece que a União Europeia obterá as vacinas antes de outras medidas de emergência. O orçamento está pronto, mas a Polónia e a Hungria estão a bloquear a aprovação final, porque a União Europeia vai criar um mecanismo que obriga o respeito pelo Estado de Direito para receber fundos europeus. A frustração dos líderes da União Europeia com esses dois países do leste está a aumentar. Mas se alguém tiver dúvidas jurídicas, há um caminho muito claro. Podem ir ao Tribunal de Justiça da União Europeia. É aqui que costumamos debater as nossas diferenças de opinião sobre questões jurídicas. E não à custa de milhões de europeus, que estão desesperadamente à espera da nossa ajuda, porque estamos no meio de uma crise muito profunda. O outro lado também sente frustração. Na Polónia, tem aumentado a expressão do sentimento anti-União Europeia por parte de apoiantes do governo. Está na hora de reconhecer que a União Europeia e os seus valores liberais não são a escolha ideal para a Polónia, dizem. E, de repente, uma palavra com um significado inequívoco entrou no debate sobre o futuro da Polónia. Poléxit. Junto a Samy Tomás Bialetsky, correspondente em Bruxelas, da Gazeta Viborska, um dos principais jornais da Polónia. Seja bem-vindo ao programa. Os líderes da oposição advertiram que a retórica do governo polaco poderá levar à saída da Polónia da União Europeia, uma união descrita pelo vice-ministro dos golos estrangeiros como uma ficção política. Qual seria este discurso sobre um Poléxit? Penso que é um pouco exagerado. Não há dúvidas de que o tom do debate polaco sobre a União Europeia, incluindo na imprensa estatal pró-governamental, é cada vez mais parecido com o que se fazia nos debates britânicos há alguns anos antes do Brexit, até mesmo nas décadas anteriores ao Brexit. Não tenho dúvidas de que, a médio e a longo prazo, a situação atual e o tom do debate sobre a União Europeia na Polónia poderá ser arriscado, mas não vejo que possa haver uma saída nos próximos cinco ou sete anos. Existe o risco de um Poléxit, mas num futuro distante não há um risco iminente. Suponha que a Polónia sai mesmo da União Europeia, como é que o país se posicionaria num mundo que já não terá um presidente Trump? O futuro seria muito sombrio para a Polónia fora da União Europeia. Claro que essa aliança polaco-norte-americana é muito forte, mas é muito assimétrica. Obviamente, a América é muito mais importante para a Polónia do que vice-versa. Portanto, ter os Estados Unidos como um aliado próximo, mesmo que com algumas divergências, é vital para a Polónia. Seria suicídio deixar a estrutura ocidental. Corrige-me se estiver errado, mas o governo polaco não parece gostar muito da União Europeia, das suas instituições, dos seus funcionários e dos seus valores liberais. Por que é que quer manter-se na União? Por enquanto é muito simples, há uma explicação muito simples. O governo usa a retórica eurocética porque há círculos muito eurocéticos, muito anti-União Europeia no governo. Também há quem seja pró-União Europeia. Mas o importante é que mais de 80% dos polacos dizem nas sondagens de opinião, não só nos últimos anos, mas desde a adesão do país, que apoiam a pertença à União Europeia. É mais de 80%. Isso tem a ver com a geografia, a aspiração cultural de fazer parte do Ocidente, e também por causa dos fundos europeus, isto é, dos programas muito generosos financiados com dinheiro da União Europeia, dinheiro que é muito importante para as áreas rurais, para a indústria e para os governos a nível local. Obrigada, Tomás Bielecchi, correspondente em Bruxelas da Gazeta Viborska. Obrigada, Tomás Bielecchi. Scheyer foi apanhado em flagrante numa orgia gay no centro de Bruxelas. A Bélgica é liberal e uma festa de sexo consensual com mais de 20 homens não é ilegal, mas violar as regras do confinamento por causa da Covid-19 já o é. Esse é um problema pessoal que Scheyer tem de enfrentar, mas o que torna o caso num escândalo político é a hipocrisia em causa. Scheyer é autor de legislação contra a comunidade LGBTQI e quer negar aos seus compatriotas húngaros aquilo de que ele usufrui para prazer pessoal, a tolerância da lei. Talvez tenha chegado o momento do Fidesz também analisar se a União Europeia é o lugar onde querem estar. Terminei aqui esta edição com Stephen Grove. Obrigado por ter assistido. Tenha uma boa semana. Tchau.